Se você for processado no Brasil, você vai ter de se submeter ao processo, queira ou não. De um modo ou de outro, as consequências do processo judicial recairão sobre você. A regra geral no direito internacional, porém, é diferente. Nenhum Estado é automaticamente jurisdicionável perante qualquer corte internacional. E, nesse sentido, o Estado deve aceitar ser processado numa corte internacional. O Brasil, inclusive, não pode ser processado pela Corte Internacional de Justiça, salvo previsão em tratado, porque o Brasil até hoje não aceitou a cláusula facultativa de jurisdição contenciosa da Corte Internacional de Justiça. Entretanto, o Brasil aceitou a cláusula facultativa de jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pode, portanto, ser processado por essa corte, processo que será movido ou por outro Estado da OEA, ou por outro Estado membro da OEA, ou pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Caso você tenha sofrido a violação de um direito consagrado em algum tratado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, você deverá primeiro procurar a reparação no Judiciário Brasileiro. Caso esgotados os recursos internos do Judiciário Brasileiro e não vindo essa reparação, é que poderá haver recurso aos órgãos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Excepcionalmente, caso o processo no Judiciário Brasileiro demore demais, esse recurso poderá ser antecipado. Entretanto, não se poderá recorrer diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O interessado deverá recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e esta, analisando o caso, poderá levar à consideração esse problema à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não existe, portanto, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o direito ao acesso direto do indivíduo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao contrário do que existe na Europa, onde o indivíduo pode acessar diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é obrigatória. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um mecanismo para acompanhar o seu cumprimento. Entretanto, o que é mais interessante notar é que a parte da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que prevê indenização poderá ser executada no Brasil pelo mesmo mecanismo de execução de qualquer outra sentença contra órgãos do Estado, contra a Fazenda Pública, contra o Estado, contra a União Federal, etc. Detalhe, essa sentença poderá ser executada no Brasil independentemente de homologação no Superior Tribunal de Justiça e, por último, ela poderá ser executada no âmbito da Justiça Federal. Evidentemente que o governo brasileiro pode decidir cumprir a sentença voluntariamente. Entretanto, caso isso não ocorra, poderá o interessado, portanto, procurar a Justiça Federal para que esta possa praticar os atos necessários ao cumprimento dessa sentença na parte indenizatória.